Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof. Qual é a sua opinião em relação à segurança do seu computador? Deseja continuar com o Windows Defender ou instalar um antivírus de terceiros? Para quem não sabe, o Windows Defender é o sistema de segurança desenvolvido pela Microsoft, a empresa responsabilizada pela criação do sistema operacional Windows. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre isso. Ainda existem muitas pessoas inquietas sobre permanecer com o Windows Defender ou instalar um novo antivírus. Particularmente na minha humilde opinião, eu tenho o Windows 10 instalado. Versão Pro E não uso o sistema de antivírus. Por que eu não uso? Os criadores de antivírus criam alarmes falsos para que os usuários possam ser fisgados. Eles lançam iscas para você ser fisgado. A Microsoft desenvolveu muito bem o software Defender. O Windows Defender vem com uma proteção ligada em tempo real. Consegue nos defender de Spireware, Malware, normalmente. Ele tem a opção personalizado. Você pode escolher o local onde queres que ele verifica. Se no disco C, por aí adiante. Qualquer outra pasta. Tem a opção de verificação rápida. Enfim, o Windows Defender é muito bom. Temos aqui a versão de definições de vírus. A versão de definição de Spireware. É um ótimo defensor. Nada melhor do que o criador do sistema. Para saber a proteção que o sistema deve ter. O Windows Defender vem incorporado com isso. Essa defesa pessoal. Desde que ele esteja atualizado. Note que eu posso fazer uma análise com o Windows Defender. Ele verifica se o item estiver infetado. Ele pode fazer uma limpeza. Tentar corrigir. Ou simplesmente eliminar o software malicioso. Então, em questões de antivírus, eu costumo dizer. O melhor defensor da máquina é o usuário. O usuário tem consciência dos sites que visita. De onde ele clica. Então, o usuário é que tem a capacidade de proteção de máquina. Não importa que você instale AVG, AVAS. E você caia em phishing lançados na internet. Clica, sai por aí clicando em qualquer página. Qualquer vídeo que apareça. Tem que saber onde visitar. Quando visitar. E como visitar. Então, o Windows Defender. Na minha humilde opinião. É muito completo. É um sistema muito completo. Então, eu não uso um antivírus. No Windows 10. E até o momento eu já fiz. Todo o rastreio da máquina. Estou livre. Felizmente. De spyware ou de vírus. Então, saí para divulgar isso com vocês. Quem tem o Windows 10. Mantém o sistema atualizado. E terá a proteção necessária para o seu computador. Até o próximo vídeo.